Música Bem pessoal, estamos de volta, falei, passou rapidinho E hoje aqui o nosso homenageado é a equipe do Sequela No quadro Encontro com essa equipe, aqui presente, Thiago Lopes Thiago, a gente falava antes do mascote da equipe No brasão da equipe tem uma estrela Explica melhor essa história aí pra gente Essa estrela é do número 20, que está aqui em cima Em homenagem ao meu amigo Beto, Beto Eli Que faleceu em 2007 num acidente de carro Nosso melhor amigo Então essa estrela é em homenagem a ele E tudo que a gente faz é em homenagem a ele Um baita cara, um cara que nós gostávamos muito Pois é, sempre fica uma... Que bom que vocês tiveram ou encontraram alguma forma de homenageá-lo, né? Ah, sem dúvida E a gente gostaria muito de dar um título pra ele, né? Que desde 2007 não consegue Mas talvez um dia a gente consiga Pois é, qual a história dos títulos ali no Tiricaça? Como é que é? Ah, nós tivemos vários títulos Título disciplina... Não, nunca ganhamos nada não Subimos da terceira pra segunda aí em quarto ou quinto lugar E nunca tivemos nenhum título Nada então? Nada Vocês costumam se reunir fora o Tiricaça? Vocês costumam fazer aquele churrasquinho? Ah, sem dúvida Isso é de praxe, né? Acho que todo grupo que se preze tem que se reunir fora Tem que tomar cerveja junto Tem que... A gente gosta muito de jogar futebol e também A nossa gurizada ali Então aos domingos a gente joga o futebol É bem legal Uma pergunta que a gente sempre faz aqui no dia do quadro Enquanto com a sua equipe É como é que vocês enxergam essa certa profissionalização Dessas equipes que estão lá pra um bate-bola entre amigos? É um negócio meio chato, né? Porque nosso time, por exemplo, nunca pagou um real pra ninguém Todo mundo que tá jogando ali é porque gosta de futebol e gosta da gurizada E nós temos times lá que são profissionais, né? Que tem gente que paga Então nada contra quem faz isso Mas isso acaba tendo uma disparidade técnica Entre os times que são de gurizada e os times que são profissionais Mas é como todo fim, final de contas, todo mundo quer vencer Isso também não traz um melhor espetáculo pro público que está lá? Ah, sem dúvida Tem jogadores ali que tem alguma coisa por trás E são muito bons jogadores E é bonito de ver os caras jogando Até contra as vezes Tem uns caras aí que são muito bons mesmo Dá gosto, sim Gasparotto, também tivemos rodada lá no 7 de setembro Também uma jornada movimentada de muitos gols, né? Pois é, agora o Thiago falava da homenagem que fizeram pro Eli, né? Depois que faleceu Lá no 7 de setembro também, né, Rodrigo? Foi um momento assim de prestar uma homenagem póstuma Não é o Fabrício Kuntzler, né? Um goleiro aí que vinha se destacando no futebol Já esteve em outros países, né? Atuando também, uma experiência bem interessante Mesmo sendo novo, né? E acabou falecendo na semana passada E o 7 de setembro prestou uma homenagem bem bonita lá Fazendo um minuto de silêncio No momento que está antes de atuar a equipe do Galera e do Tabajara E lá caiu o último invicto da competição Na rodada de sábado, nos seis embates no mini futebol As atenções estavam voltadas para os dois confrontos Envolvendo os primeiros colocados da Elite e da Segundona Onde quem levou a melhor foram o Tabajara e o Renegados Futebol Show, respectivamente Antes da bola rolar, foi feito então um minuto de silêncio Numa homenagem póstuma ao goleiro Vinícius Kuntzler Os artilheiros estavam com a pontaria fiada E balançaram as redes de seus adversários em 32 oportunidades Numa média de 5,3 tentos por partida Tanto Tabajara quanto Galera entraram em campo com o mesmo número de pontos 31 Mas o atual campeão, reforçado com Everton Giovanella E em tarde de muita inspiração de Piné Livrou 3 pontos de diferença da equipe de Esquerdinha Joel Zanella, Cris Quadri, Juninho, Bige e companhia A partida foi eletrizante Com muitos lances de habilidades e toques precisos Luciel, Ricardo de Souza e Piné Ambos com dois tentos cada Foram os destaques desse enfrentamento O Renegados Knight teve uma tarde de muita inspiração E assim superou o futebol Havaí Com dois gols de Martin Heisser Já o Real Madruga não deu chances ao Viracopos E saiu de campo comemorando a vitória Na segunda divisão, o Alcatraz, o último invicto do campeonato Entrou em campo para o compromisso com o Renegados Futebol Show Reeditando a final do primeiro turno Onde conquistou o troféu de campeão Desta vez, o Renegados mudou a história e a estatística Vencendo seu oponente Guilherme Marder e Gabriel Stiermer balançaram as redes do Alcatraz O só elite venceu o Galácticos e deixou a lanterna para o adversário E olha Rodrigo, no apito final do árbitro lá Muita confraternização porque devido ao forte calor lá Que aconteceu no sábado Também o 7 de setembro registrou um público muito grande de associados Perfeito Tiago, a gente até já havia comentado no primeiro bloco Me disseram aqui nos bastidores, por aqui Que tu foi um dos caras que derrubou o ex-técnico lá da equipe de vocês Acho que não Não tem tanta força Não tem tanta força, tá bom Mas agora, fora brincadeira O que muda no comando para um grupo de atletas Que está lá para brincar e coisa Uma pessoa que de fato entende melhor de futebol como Everton Ah, muda muito, né Porque nós que nunca jogamos profissionalmente E não temos um conhecimento de futebol tão bom quanto ele Que já jogou com o Figo Já foi treinado pelo Paulo Autuori Então é outra coisa, né E dá uma outra visão de jogo Uma outra visão de futebol E para nós tem sido muito bom E espero que a gente corresponda em campo Pois é Gasparotto, e a nossa LAF? Não tem compromisso nesse feriado Mas vai ter que treinar, né? É, os treinamentos estão acontecendo Tanto físico quanto técnico Pela manhã, né Lá trabalharam forte com o Biji E o planejamento tático E a tarde também treino tático Amanhã pela manhã no feriado, academia E novamente pela tarde Treino técnico e tático Visando o compromisso diante da Soeva Que acontece sexta-feira Às 20h no ginásio do Claudião Esse duelo, Rodrigo É importantíssimo que a equipe marque pontos Para tentar ainda postular uma vaga Entre os melhores oito colocados da chave Tá na hora de uma vitória Vim até para dar um pouco mais de moral aí Para a equipe, né Acho que a vitória de fato nesse jogo É imprescindível Temos também rodada do Regional Sertel Amanhã neste feriado Mas apenas pela Série A Né, Gasparotto? Então, mas temos jogaços por aí, né Tem E o telespectador deve ficar atento Porque os jogos que acontecem nesse feriado Foram da primeira rodada Que tinha sido cancelada Devido às fortes chuvas que caíram Na nossa região Com isso Os jogos, então, acontecem amanhã no feriado Onde vamos ter os seguintes duelos Em Teutônia O Gaúcho recebe o Rio Grandense de Imigrante Em Nova Brécia O Tiradentes encara o São Paulo de Guaporé Em Arroio do Meio O Forquetense Vai enfrentar o São Rafael de Cruzeiro do Sul Em Imigrantes O Ecas Do meu amigo Arley Refreger Treinador Vai disputar uma partida muito difícil Com o Rio Barbosa de Arroio do Meio Que acabou sendo superado em casa Pela equipe aqui da União Campestre E enlageado Na equipe do Azulão Lá da União Campestre Vai colocar bastante público Lá no Campestrão Para o enfrentamento Com o São Luís de Arvorezinha A folga é do Ouro Verde de Encantado Esse jogo União Campestre e São Luís Que já põe frente a frente Os dois Dois dos três líderes Já desse início de campeonato Por isso que eu falei Bastante público Que o pessoal lá no bairro Campestre Está se movimentando Para que haja bastante público Para incentivar os jogadores E tentar então Chegar à liderança isolada O outro líder é o Gaúcho Lá de Teutônia Todos com quatro pontos Seleção Brasileira Acompanhou ontem, Thiago? Viu o gol do Damião Só viu o gol do Damião? Só viu o gol do Damião Estava trabalhando, né? Mas posso te dizer aqui Entre nós Que não perdeu muita coisa Eu, na minha opinião Não perdeu muita coisa Não é, Gasparotto? Eu acho que a seleção Ficou devendo para enfrentar um time Tudo bem, os africanos Sempre gostaram de complicar É um time que joga Mais ou menos No estilo brasileiro Bastante toque de bola Habilidade Mas enfrenta a Gana E durante mais de 60 minutos Com um jogador a mais E ganhar só por um a zero É pouco demais É, Rodrigo Eu pude assim assistir Todo o segundo tempo Mas o que eu vi Nesse período Nesses 45 minutos Os jogadores lá de Gana Eles são muito Batem demais, Rodrigo Então os jogadores do Brasil De repente estão até se preservando Porque agora Na semana que vem Vamos ter um compromisso Diante da Argentina Dois compromissos É Na semana que vem Na outra semana Acontece o segundo compromisso Ah, mas ninguém vai querer Ficar fora do segundo, né? Pois é Mas então Presumo que seja isso O fato dos jogadores Até se resguardarem Para esse grande jogo Que vai ser com a Argentina E o fato assim De O gol do Damião O Damião Novamente Demonstrando Que Foi uma injustiça Para ele ter ficado fora Lá daqueles jogos Que aconteceram E Pô O Damião não pode Ficar fora de uma Copa América Não pode É um dos melhores atacantes Do jeito que estava Vindo atuando Por isso que tem muito Colorado já dizendo Que era a hora Para o Inter ter vendido O Damião Que ele está em uma fase Tão boa Que não sabe Se vai se manter assim Mas que é isso O Damião vai ser Uma das maiores referências De ataque do mundo Em breve vai acontecer isso Ele Eu Desde o momento Que eu comecei a ver os jogos Com o Damião Atuando Lá do centroavante Ele Passa assim Uma energia Ele passa Uma confiança Para quem está assistindo E não falo isso Como o Colorado Falo isso como pessoa Que está vendo O esporte Acontecer O Damião Vai ser uma referência mundial Em breve E vai ter os clubes Todos do mundo Aqui baixando Para tentar levar ele Mano Menezes Tiago Deu uma respirada Com essa vitória Mas segue Com a cordinha no pescoço Eu acho que os jogos Contra a Argentina Dia 14 Lá em Córdoba E dia 28 E dia 28 Em Belém Do Pará Vão ser decisivos Para determinar O futuro dele Vão ser fundamentais Ontem ele fez a convocação Chamou novamente O Damião O Oscar E o Kleber Do Inter A sorte do Inter Dessa vez É que não vai ter rodada Do Brasileirão Nessas duas datas Desses confrontos Contra a Argentina Do Grêmio Ele chamou O Mário Fernandes Para a lateral Que até pouco Não se sabia Se era zagueiro Ou se era lateral Não Mas olha O Mário Fernandes Vem atuando Na lateral Há bastante tempo É Ele Todo mundo sabe Que ele é Que era um zagueiro Mas As funções dele Mudaram Aos poucos Foi para a lateral E esse menino Ele merece uma chance Porque tem Grande futebol Agora se prestou A só jogar bola Não fugir de concentração Essas coisas Eu acho que é O caminho dele Entre os convocados Ainda Hever Ex-Grêmio Hoje no Atlético Mineiro E Vitor de fora Outra boa convocação Eu concordo também Que vinha muito bem Tiago A gente agradece A sua presença A gente poderia ficar Aqui conversando E nem tocamos No teu Grêmio No teu assunto No Grêmio No Inter Mas a gente precisa De fato Encerrar o programa Assim mesmo A gente agradece A sua presença Obrigado pela oportunidade E parabéns Pela cobertura Que vocês terão Não só para o futebol Mas para todo o esporte Da região Que bom Boa sorte lá para o Sequela A gente está sempre acompanhando Gasparotto Valeu Até amanhã Ou melhor Até quinta-feira Amanhã a gente não tem Encontro com a sua equipe Encontro com o esporte Só para lembrar Então Mas até quinta-feira A gente está de volta Até mais pessoal Abatedouro Recanto do Vale Abatedouro Recanto do Vale Produtos com alto padrão De qualidade Frango caipira De carne consistente Suculenta E de ótimo sabor Coelho Considerada carne do futuro Por seu sabor E baixo teor De colesterol Conheça nossos produtos www.recantodovale.com Abatedouro Recanto do Vale Rua Rio Grande do Norte 243 Bairro Universitário Além de plasma Seu sangue contém Milhões de hemácias Leocócitos E plaquetas São milionários Como você Que podem aumentar O número de doadores De sangue Enlageado Doe sangue regularmente Ligue 3748 0442 E agende a sua doação Uma campanha Da Câmara de Vereadores De Lagiado Em prol do Emovar